Com gritos de guerra e cartazes nas mãos, os acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Anhanguera do Inder protestaram contra as cobranças, segundo os alunos, feitas de forma abusiva pela instituição de ensino. Grande parte dos acadêmicos recebe o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil, que paga as mensalidades até o término do curso. Mas de acordo com os estudantes, apesar do aumento na linha de crédito do programa, as cobranças ainda estão ocorrendo. Quando a gente entra no site do sistema do FIES, aparece um valor. E na nossa área restrita, do portal da universidade, aparece um valor que é R$ 500, R$ 600 a mais. Então eles estão falando para a gente que isso vai gerar um boleto para a gente pagar. Alunos que têm 100% de financiamento, que não teriam que pagar nada durante o curso para poder pagar aquelas regras do FIES, pagar depois, está tendo um boleto gerado na área restrita. Além do aumento no valor das mensalidades, no decorrer do curso, os acadêmicos reclamam da falta de estrutura da universidade para atender a todos. Teve esse aumento de 80 acadêmicos para 120 acadêmicos. Então isso acabou gerando um certo clima. Será que vai caber todo mundo? Parece que a estrutura aqui não cabe todo mundo. O protesto que teve início no interior do prédio se propagou para a rua. Mais de 60 alunos impediram o tráfego na Avenida Ceará, em frente à instituição. Motoristas foram obrigados a pararem por cerca de 40 minutos. A polícia militar foi acionada para conter a manifestação, mas não foi preciso usar da força para desestabilizar o movimento. O valor do semestre cobrado pela instituição para o curso de medicina chega a custar até R$ 50 mil para uns alunos, e para outros não passa de R$ 40 mil. E é essa a diferença no valor da mensalidade, mas as principais motivações para o protesto. A diferença até então não foi justificada. A isonomia aqui na faculdade, pelo visto, não é uma regra levada em consideração, porque independente do ano em que o acadêmico está cursando, dentro do mesmo ano, acadêmicos pagam valores diferentes. Eles têm a tal da Bolsa Incentivo, sendo que a Bolsa, no DCA, tiveram a coragem de nos falar que é de acordo com a cara do aluno. Então, de acordo com o que eles acham que eles têm que dar, vai o valor de 8% a 30% de desconto em cima da mensalidade. Em cima disso, cada acadêmico paga um valor diferente. Se todo mundo pagasse um valor, seria outra coisa. O outro problema que vem em cima disso é que os acadêmicos não conseguem, muitos deles, cobrir o teto do FIES, porque acadêmicos estão chegando a pagar 9.500, enquanto outros pagam 7. São valores totalmente discrepantes, que no fim do curso fazem muita diferença.